Olha o gol do Gilson! Gol do craque Lavelli! Estilo Cristiano Gilsonaldo! Agora peguei um gol, viu? 2x1, tem jogo, tem jogo, 8 cervejas menino, vamos lá! Skull, a cerveja que desce quadrado! Olha o Jade! Domina a bola, o time de verde diminui! Olha o Nonato, novamente cruzamento, o Betinho, domina a bola bonito! Chega o Beto ali no Gudeu! Agora entrou o reforço, entrou o Manelzinho! Já entrou o batizado todo melado, menino! Aqui é assim, é o bloco da Maisena! Betinho, experiência, voltou para girar, toca bem! Sardinha do Gomes! Toca aqui no professor Netinho! Líder o lance, lá vem Gilson! Ele e Mala, o jogo é bom, Gilson, Betinho! Olha a chance do gol de empate! Betinho dominou a bola, drible 1, drible 2, Bonilson! Perde a chance!